A primeira leitura é de Gênesis, capítulo 22, versículos do 1 ao 2, versículo 9a, do 10 ao 13 e do 15 ao 18. Leitura do Livro do Gênesis Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse, Abraão, e ele respondeu, Aqui estou. Deus disse, Toma teu filho único, Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o aí em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca, para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão, e ele respondeu, Aqui estou. E o anjo lhe disse, Não estendas a mão contra teu filho, e não me faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo, e ofereceu-o em holocausto, no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu, e lhe disse, Juro por mim mesmo, orar com o do Senhor. Uma vez que agiste deste modo, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 115. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grinhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. A segunda leitura é de Romanos, capítulo 8, versículos do 31b ao 34. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho é de Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Enes observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santo Ambrósio. Transfigurou-se diante deles. Foram três os escolhidos para subir a montanha, e dois para aparecer com o Senhor. Sobre Pedro, que recebeu as chaves do reino dos céus, sobe João, a quem será confiada a mãe de Jesus, e sobe Tiago, que será o primeiro a ascender a dignidade de bispo. Em seguida, aparecem Moisés e Elias, a lei e a profecia, com o verbo. Subamos também nós a montanha, imploremos ao verbo de Deus, que nos apareça em todo o seu esplendor, e em toda a sua beleza, que seja forte, que avance pleno de majestade, e que reine. Pois, se não ascenderes a um saber mais elevado, a sabedoria não te aparecerá, nem te aparecerá o conhecimento dos mistérios. Não conhecerás o esplendor e a beleza que estão contidos no verbo de Deus. Pelo contrário, o verbo de Deus aparecer-te há num corpo sem figura nem beleza. Aparecer-te há como um homem abatido, capaz de sofrer as nossas enfermidades. Aparecer-te há como uma palavra nascida do homem, tapada pelo véu da letra, que não resplandece com a força do Espírito. No alto da montanha, as suas vestes são diferentes do que eram lá embaixo. As vestes do verbo são talvez as palavras das Escrituras, vestindo, por assim dizer, o pensamento divino. E assim como apareceu a Pedro, a Tiago e a João, com um aspecto diferente, com vestes resplandecentes de brancura, assim também aos homens do teu Espírito se ilumina já o sentido das Escrituras. As palavras divinas tornam-se como que uma neve, as vestes do verbo de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, que é a sombra do Espírito Divino, que não tapa o coração dos homens. Antes, revela aquilo que está oculto. Bem vez que, não só para os principiantes, mas também para os perfeitos e até para os habitantes do céu, a lei perfeita consiste em conhecer o Filho de Deus.